Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Muito boa tarde senhoras e senhores, estou dia 25 de março de 2022, está começando pela sua TVC canal 13.1, também pela Cultura FM, claro, o nosso Facebook Cultura TVC e também Facebook.com JP News, onde você tem o dever de participar comigo, mandando aí o bairro, fala que o bairro que você está nos acompanhando, fala aí, manda um abraço para a tia, o pai, o cachorro, papagaio, manda um abraço para quem você quiser, festão meu filho, solta os cachorros, Ana Maria Braga. Coloca o nosso WhatsApp aí meu jovem, coloca o nosso WhatsApp na tela que você pode participar comigo, 992-34-4539, 992-34-4539, este é o programa que é tapa, tiro e bomba. Vamos começar já, vamos começar já o nosso programa nesta sexta-feira, trazendo os destaques do nosso programa de hoje, rapaz do céu, hein, que situação. Polícia Civil fecha a boca de fumo, prende suspeito por tráfico de drogas em Água Clara. O CIG de Três Lagos prende duas, duas mulheres, é, condenadas a oito anos de prisão por roubo praticado contra idoso. E dois homens foram presos cerca de com 150 mil reais em produtos furtados e foram recuperados em Aparecida do Tabuado. Ei, rapaz, não tem um dia de paz, estamos zero dia de paz, porque a bandidagem não dá sossego. Tudo isso a partir de agora no Pulseira de Prata. Pode tirar o nosso WhatsApp, diretor, se o senhor quiser. Só se o senhor quiser, diretor, não quer? Não quer? Então tá bom, diretor. Desculpa, tá bom? Olha só, gente. Um homem de 59 anos foi preso após agredir a mãe, a irmã mais velha, no Jardim Novo Aeroporto... Satanás no couro, só pode. Não, só tá com Satanás no couro. Rapaz, o homem bateu na mãe, bateu na irmã. Adivinha por quê? Ah, você acha que é por causa de dinheiro? Não. Você acha que é por causa de droga? Será? Não. Por traição? Será que alguém da família traiu ele? Falou assim, ó, vou tirar você do testamento. Um homem de 59 anos bateu na mãe, na irmã, por causa de uma torneira. Eu não acredito numa coisa dessa. Alfredo Neto, por causa de uma torneira, meu amigo. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. É isso mesmo. O cidadão estava possesso no final da tarde de ontem. Tudo isso por conta da brava, da maledeta cachaça. Ele que passou o dia todo bebendo. Ao chegar à tarde em casa, ficou bravo com a irmã que tinha trocado uma torneira que estava ali vazando. Começou uma discussão. Durante essa discussão, empurrou a mãe de 90 anos contra o solo. A idosa caiu se lesionando, sofrendo algumas escoriações. A irmã de 62 anos, que foi acudir a mãe idosa que estava no chão, acabou apanhando do irmão mais novo, que aproveitou o minuto de distração, que ela estava concentrada ali para poder socorrer a própria mãe, e a agrediu com tapas na cara. A mulher só não apanhou mais, porque o marido dela interveio na discussão e chamou a polícia e segurou o cunhado até a chegada da PM. Assim que a PM chegou, o homem ficou mais bravo ainda. Mostrou que não tem medo dos homens, não. Começou a ameaçar todo mundo de morte. Diz que ia matar a irmã, a mãe e o cunhado assim que saísse da cadeia. Na delegacia, a conversa mudou, o delegado preferiu deixá-lo no sistema prisional para ver se ele se acalmava um pouco, deu um flagrante nele por lesão corporal e ameaça. Agora, ele vai ter que esperar pela audiência de custódia para poder explicar a história melhor para o juiz, e assim, quem sabe, conseguir responder o processo em liberdade pelo dano causado ali dos familiares. A irmã, a Isélia, disse ao delegado que precisa e eles exigem da justiça uma medida protetiva para impedir que o irmão vá até a casa e se aproxime da própria mãe, porque, segundo ela, ele faz uso rotineiramente da cachaça e isso o deixa ainda mais violento. Ela teme que a própria mãe acabe sofrendo aí uma fratura ou até algo pior por conta do uso da cachaça do rapaz e da violência dele, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado aí pela sua participação, daqui a pouco você volta aí trazendo mais ocorrências policiais. Ó, vou falar uma coisa pra vocês, se não sabe beber, toma leite ou toma cerveja zero. Conheço um camarada que tá aí já 24 dias na cerveja zero. E ó, tem economizado dinheiro, evitado cocô, evitado fazer cocô, sabe? Fazendo assim sujeira na rua, sabe? Evita. Aí o cara quer melar o capacete, quer achar que é o bichão, bebe, sobe tudo e bate na mãe, bate na irmã. E o pior é 90 anos. Não, mas só de falar mãe, pode a mãe ter, sei lá, quantos anos, meu filho tá errado. E o pior é que hoje é sexta-feira, já tem gente postando na rede social, guardei o celular, já tem gente postando sexto, vem o creme do verão. Aí toma, mela o capacete, aí segunda-feira tá aqui, ó, pulseira de prata. Aí, aí eu vou te contar, deixa eu chegar aí pertinho de você aí, aí eu vou te contar. Aí fala aqui, nós da imprensa, que não tem o que fazer. Aí você não tem o que fazer, cuidar da sua vida dos outros. Você que pediu pra virar destaque? Foi você que pediu pra ser destaque. Já estão colocando sexto, e ó, manda a caixa de brina pra dentro. Aí sobe, mela o capacete, e aí começa a fazer toda aquela lambança. Tá? Começa a fazer toda a lambança. Dirige bêbado, beija outro homem, fica com cara que beija outro homem. Dorme com o vizinho, bate na mãe. Rapaz, se não sabe beber, filho, toma leite, água, tereré que é mais barato. Dando sequência no nosso programa de hoje, inteligências ao exercício e apoio à atividade judiciária, visando dar efetividade às decisões judiciais, a Polícia Civil de Três Lagoas, através da sessão de investigações gerais e do Núcleo Regional de Inteligência, prendeu duas mulheres em cumprimento a mandados de prisão por condenação a oito anos de reclusão cada uma. Pode encher a tela, diretor, por favor? Este aí é o carro que elas roubaram na época de um idoso. O crime, prática do crime de roubo, majorado em razão de uma lesão corporal de natureza grave, sofrida pela vítima, um homem de 65 anos de idade. As duas mulheres presas, juntamente com a filha de uma delas, invadiram a residência e de lá subtraíram roupas eletrodomésticos em um veículo, este aí que está na sua tela. Tudo foi avaliado na época dos fatos, R$ 16 mil. Inclusive, a SIG solicita a colaboração e o apoio da população treze-lagoense com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça. Ou seja, você pode fazer sua denúncia, que é anônima. 3-9-29-11-73. 3-9-29-11-73. É sigiloso e o anonimato é total. Tem o telefone também, o WhatsApp. 67-99-226-99226-8210. Então, se você sabe, meu amigo, denuncia. Você está ajudando aí a polícia a colocar atrás das grades, não só os criminosos, mas também as criminosas. Bom, e nós falamos muito sobre trabalho da polícia no pulseiro e é claro que não podemos esquecer do trabalho do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade, que vem prestando serviço muito bonito, inclusive. Olha só essa imagem. Pode colocar aí. Olha, rapaz. De agora a pouco, onde os bombeiros resgataram um gatinho que estava preso em um bueiro, em uma tubulação de captação fluvial, no bairro Orestinho. Olha aí, então o 5º Grupamento dos Bombeiros tiveram que salvar aí esse gatinho. Tá certo, salvar vidas, independente do que seja. Parabéns aí ao 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos, que vem fazendo esse belíssimo trabalho. Rapaz, esse aqui é ele? Ah, não. Eu pensei que fosse esse aqui, ó, diretor. Volta lá, diretor. Deixa eu ver aqui. Aí ele aqui, ó. Tá aí o gatinho. Foi sal pelo 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Agora eu fico pensando. Eu só espero que esse gatinho tenha caído acidentalmente neste bueiro. Eu pensei que fosse esse aqui, diretor, ó. Mas esse aqui é uma embalagem de salgadinho. Ele tá aqui, ó. Ele tá por aqui, o gatinho. Mas, enfim, foi salvo. Parabéns ao 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Dando sequência, após investigação, os policiais, civil e militar realizaram a prisão de um foragido da justiça por posse de arma de fogo. É isso mesmo? É o Jean Martins. Ô, Jean, Zé, hein? Ô, Jean, cestou. Mas vai com calma, hein, filho? Vai com calma. Esse mero capacete perigoso de fazer porcaria aí na rua aí. Conta pra gente aí, Jean. Boa tarde, Israel, companheiros que nos acompanham. Isso mesmo. Na tarde de ontem, por volta das 15h30, policiais civis do CICU, setor de investigações gerais da Polícia Civil, juntamente com policiais militares da Força Tática, deram cumprimento ao mandado de prisão, expedida em sua bordo de um homem de 36 anos, durante as buscas no imóvel do suspeito, foi localizado também um revólver calibre .38, juntamente com 25 munições do mesmo calibre. Segundo a ocorrência, desde a última segunda-feira, desde a última segunda-feira, a Polícia Civil vinha aí investigando, monitorando o foragido do sistema prisional, que, conforme informações do setor de inteligência, encontrava-se em posse aí de uma arma de fogo. Diante dos fatos, foram levantados os possíveis endereços do suspeito. E na tarde de ontem, os agentes foram informados que o indivíduo estaria na cidade, na casa da namorada, localizada no bairro Santo Antônio, e em posse da arma de fogo. Olha, ele está em tal lugar e está com a arma. Os policiais civis acionaram a Força Tática da Polícia Militar e realizaram um cerco. No local indicado, ao perceber a presença policial, o suspeito tentou pular o muro para fugir, sendo ali alcançado pelos agentes que imobilizaram e impediram a fuga. Durante a busca na residência, a arma de fogo foi localizada em um dos contos do imóvel. Em seguida, o homem de 36 anos foi preso e encaminhado à primeira delegacia, onde foi lavrado um óbito de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Agora, de acordo ainda com as investigações, o autor estaria aqui na cidade de Paranaíba para matar o indivíduo com o qual ele tem uma desavença. Mas já foi aí o trabalho da polícia, né? Chegou até ele antes dele cometer o crime. Ô, Jean, agora também foram presos aí cerca de R$ 150 mil em produtos furtados e recuperados, só que não aí, mas sim em Aparecido Taboado, que é bem próximo de Paranaíba. Isso mesmo, Israel. Olha, a polícia viu sempre um trabalho investigativo, setor de inteligência ali, trabalhando bastante. O fato aconteceu na data de ontem, dia 23, por volta das 18 horas, no Jardim Samara, em Aparecida do Taboado, cidade de cerca de 40 quilômetros, aqui de Paranaíba. Paranaíba, policiais civis do setor de investigações gerais SIG conseguiram prender dois homens, um de 30 e um de 40 anos, por receptação qualificada. Segundo informações da polícia, representantes de uma empresa renomada na cidade registraram um politico de ocorrência na Polícia Civil sobre o furto, informando que foram furtados vários objetos elétricos para instalações elétricas, motivo pelo qual os investigadores passaram a fazer diligências pela cidade. Após ali um trabalho investigativo, após ali dias ali de campanha e toda uma ação investigativa, os agentes identificaram um possível endereço com os autores. Os policiais, então, foram até uma residência e durante a abordagem, os autores apresentavam ali um comportamento alterado, demonstrando nervosismo, sendo que, ainda pela parte externa do imóvel, os agentes visualizaram uma série de produtos apropriados para instalações elétricas, os quais têm um alto valor no mercado, e semelhante aos produtos denunciados como furto, denunciados pela empresa que teria sido furtados. Em virtude disso, foi feita ali uma busca mais minuciosa no local, sendo ali localizado inúmeros objetos destinados à instalação e montagem de aviares, esses galpões instalados aí para a criação de frango. Sendo ali, diante das todas as informações, recuperando todo esse material, diante dos fatos, os dois homens, um de 30 e um de 40 anos, foram autuados em flagrante por receptação e levados aí para a delegacia de polícia de Aparecido Itabuá, onde permanecem presos e à disposição do Poder Judiciário. Os produtos recuperados foram avaliados aí em mais de 150 mil, Israel. Que coisa, hein, Jean? Rapaz, você é o trabalho da mexega para a polícia aí, hein? Muito obrigado pela sua participação, tá, amigo? Eu que agradeço, tenham todos um bom final de semana e até semana que vem. Olha só, antes de encerrar, Jean, deixa eu mandar um abraço para toda a equipe, para o Alex Santos, para a Thalita Matsushita e para você também, Jean. Bom final de semana aí, pessoal do Paranaíba. Obrigado a todos aí, um bom final de semana. Ê, beleza! Ó, antes de ir para o intervalo, diretor, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está ligado online no facebook.com.jpnews. Eu estava aqui? Ou estava aqui? Estava aqui? É sempre assim, né? Você, ó, eu estou falando aqui com você, mas aí você insiste em mudar e não... Aí, está vendo? Aí, estou lá ainda, não. Deixa de ladinha esse mesmo, então, ó, não tem problema, não. É, ué, fazer o quê? Luciano, Sirlene, Joaquim José, Cláudia Alice, Thiago Queiroz, Romildo Amoraz, Roseli Santos, Hélio Nascimento, José Valdomiro, Gustavo Passos, Adelida Alves, Amarço. E no domingo, é aniversário da minha querida Leis Anne Lima. E também a Miriam, que está aqui comigo. Obrigado a todos vocês aí pela sintonia. Rápido intervalo e eu volto já. Pulseira de Trata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer Pulseira de prata De volta com a Pulseira de prata desta sexta-feira Anônima de um movimento atípico No distrito de Albuquerque Onde um indivíduo estaria carregando um barco de alumínio Com fardo da cor preta A equipe então se deslocou até o local Que após buscas pela mata Ela reforçou que os cuidados observados com o criminoso Ao longo de uma longa espera Localizou um barco atracado em porto Com uma lona preta Coberta por uma mercadoria Que por volta das 22 horas Foi abordada pelos policiais Essa mercadoria tinha mochilas E uma bolsa de viagem Que carregava 20 tabletes de cocaína E 6 de maconha O autor de 44 anos foi encontrado Escondido à beira do rio Entre a mata ciliar E não soube explicar o porquê Que estava no local Israel O que não é surpreendente para ninguém Quando a polícia acaba atacando por aí Ainda durante as buscas pela área A equipe entrou em contato com o proprietário do barco Que alugava fazendo esses tipos de serviço Que logo explicou que não teria envolvimento com o caso Na delegacia O autor afirmou que receberia 3 mil reais Para cuidar do barco durante a noite Foi apreendida uma quantia de 130 quilos de cocaína E 3,5 quilos de maconha Tá certo Eduardo Muito obrigado Boa tarde para você E toda a equipe da CBN Câmbio Grande Eu que agradeço Um grande abraço para vocês Bom fim de semana Tá certo Bom A Polícia Civil Por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara Fechou um ponto de venda de entorpecentes E prendeu um homem Suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas Ontem Há algum tempo A equipe do SIG Já vinha investigando o endereço Atuado como ponto de venda de drogas Realizando diversas campanhas No local onde foi constatada A movimentação anormal Além disso Ocorreram várias denúncias anônimas A respeito da venda de entorpecentes Naquela localidade E ontem A equipe do SIG Passou pelo local Numa viatura caracterizada Na oportunidade Fez na qual o suspeito Empreendeu em fogo O ato contínuo E foi abordado em revista No interior do imóvel Foram encontradas diversas porções De crack Rapaz Tá em menos um aí Que tira do circuito Dessa porcaria Chamado drogas O Alfredo já está na linha Já meu diretor Opa O Alfredo Mulher sai pra trabalhar Em rancho Deixando o filho cuidando da casa E o esperto aproveita A ausência Da diretor Pra montar a boca de fuma É isso mesmo? Isso mesmo Israel É o que está no boletim De ocorrência Feito pelo Getan No início da noite de ontem No bairro Vila Aro Por volta das 18 horas A polícia militar Recebeu algumas denúncias Que uma boca de fuma Estaria funcionando Na rua Macapá O Getan Que fazia rondas Pelo Guanabara Foi informado E foi até o local Encontrou o rapaz De 24 anos Em frente à residência Debaixo de uma árvore Na parte escura O rapaz Tentou correr Para o interior da casa Mas foi impedido Pelos policiais Com ele Os policiais Encontraram 47 reais Em dinheiro Notas fracionadas O que levantou A suspeita Da venda De pequenas porções De drogas E perto do portão Foi encontrada Uma latinha Com aproximadamente 4 gramas De crack O rapaz Disse que não vendia O entorpecente Mas não soube Explicar aí Os pinos separados Para a venda Ainda durante A busca pelo local Os policiais Acabaram se deparando Com um homem Que parou Na frente da casa Dizendo que queria Comprar drogas O rapaz Não percebeu A presença dos policiais Por conta do escuro Achando que estava falando Com o morador da casa Acabou entregando Todo o jogo Diz que queria 20 reais Em crack Aí ficou difícil Para o homem De 24 anos Negar que havia drogas Liberou a entrada Dos policiais Que encontraram Mais dois potes Com porções De maconha E cocaína Aí o rapaz Acabou preso Em flagrante Na delegacia Ele relatou Que a casa É da mãe dele E que ela teria Ido trabalhar Em um rancho O deixando Cuidando da casa E ele aproveitou Que a mãe teria saído Do imóvel Para fazer no local Uma boca de fumo Israel Tá certo Alfredo Muito obrigado A gente não tem mais tempo Para nada Um ótimo final de semana A todos vocês Segunda-feira Por Cera de Prata Com Rodrigo Lucas Tchau Cera de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Tenta Tenta